14 minutos, eu falo ao vivo do plenário da Assembleia, amanhã de reunião extraordinária. Na pauta de hoje, o projeto de resolução 110 de 2021, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública em função da pandemia do Covid-19. No fim de dezembro, o governador Romeu Zema prorrogou por meio de um decreto o prazo de vigência de estado de calamidade pública até 30 de junho deste ano. Para entrar em vigor, precisa ser ratificado pelos deputados, o que se dá por meio de um projeto de resolução de autoria da mesa da Assembleia. O relator de hoje será o deputado Raul Belém, do PSC, e nessa reunião teremos uma novidade. Foi incluída uma fase de discussão, o que não é comum nesse tipo de tramitação. Lembrando que o estado de calamidade pública foi inicialmente decretado em março do ano passado. O objetivo é flexibilizar as regras para agilizar as ações de combate, no caso, à pandemia. Quando há esse decreto, para você ter noção, alguns prazos determinados pela lei de responsabilidade fiscal são suspensos. As licitações deixam de ser obrigatórias e é impossível, então, assumir algumas despesas para enfrentar a pandemia. A reunião está aberta e nós passamos a acompanhar. 2.433, 2.447 a 2.453 barra 2021 e também os requerimentos números 7.334 a 7.339 de 2021 e a comunicação da bancada do PSDB e das representações partidárias do PSC, do Novo, do Avante, do Podemos, do Solidariedade e do PP, Partido Progressista. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados João Vítor Xavier, esta prontamente respondida pela presidência e o deputado Alencar da Silveira Júnior, proferem discursos também os deputados André Quintão, a deputada delegada Sheila e os deputados Bosco, professor Clayton, Bruno Engler e delegado Eli Grilo. Esgotado o prazo destinado para essa parte, passa-se a segunda parte da reunião e sua primeira fase. Momento em que o presidente da Ciência e a Comunicação de hoje é apresentada pela bancada do PSDB e pelas representações partidárias do PSC, do Novo, do Avante, do Podemos, do Solidariedade e do Partido Progressista, informando a constituição do Bloco Parlamentar Sou Minas Gerais. Após questões de ordem suscitadas pela deputada Beatriz Serqueira e Bartô, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 10 horas da manhã, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também de manhã, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. É esta a ata, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência esclarece que a apreciação das proposições constantes da ordem do dia desta reunião será realizada nos termos do Acordo de Líderes acolhido pela mesa da Assembleia, publicada no Diário do Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Concluído o processo de votação, não será permitida a retificação de voto. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Sileges, na aba Reuniões Plenárias, e será concedida a palavra somente após o termo de todas as votações. Será cancelada nos termos do artigo 245 do Regimento Interno a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Não havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constante na pauta. Discussão em turno único do projeto de resolução número 110 de 2021 da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, no âmbito de todo o território do Estado, nos termos do decreto 48.102, de 29 de dezembro de 2020. Nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada no Diário do Legislativo, de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Raul Belém, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o relator deputado Raul Belém. O governador do Estado submeteu a apreciação dessa Casa Legislativa, por meio da mensagem número 110 de 2020, o decreto número 48.102, de 29 de dezembro de 2020, que prorroga a vigência do estado de calamidade pública, no âmbito de todo o território do Estado, para fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19. Em sua justificativa, o governador afirmou que a pandemia ainda permanece em evolução em escala global, alcançando regiões diversas e em ondas distintas de contágio, o que demonstra a indispensabilidade do prolongamento do estado de calamidade pública, a fim de que o Estado possa alocar maior volume de recursos e meios para o enfrentamento da pandemia, considerada a transversalidade e a complexidade das políticas públicas que se mostrarem urgentes e imprescindíveis para o bem-estar do povo de Minas Gerais. Diante do cenário instaurado em razão da infecção humana pelo coronavírus, causador da Covid-19, declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e do disposto da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, é necessário que sejam adotados, para o enfrentamento da situação, novos critérios relativos às finanças públicas. Os graves impactos de ordem social e econômica impõem ao Estado a adoção de medidas de caráter emergencial pelos gestores públicos, e os parâmetros para respaldá-las encontram-se dispostos no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, no Estado de Minas Gerais, a calamidade pública decorrente dos impactos socioeconômicos e financeiros provocados pela pandemia causada pelo coronavírus, foi declarada nos termos do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020. Pelas circunstâncias fáticas em que o Estado de Minas Gerais se encontra, tanto no aspecto de saúde pública quanto no aspecto econômico e social, afigura-nos como indispensável agora a prorrogação da situação de calamidade pública até 30 de junho de 2021, viabilizando ao Poder Executivo alocar maior volume de recursos para o enfrentamento da crise. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Saúde justificou a necessidade de manutenção do Estado de calamidade pública pelo período mínimo de seis meses, considerando que a circulação do SARS-CoV-2 no Brasil e no Estado de Minas Gerais ainda tem característica de sustentabilidade de transmissão, de forma que os efeitos decorrentes da pandemia ainda permanecem. Apontou como elementos para a persistência da situação, ademais, a aproximação do período tradicional de incremento das doenças respiratórias e a incerteza quanto à campanha de imunização contra o novo coronavírus. Frisou ainda que, apesar de termos a menor taxa de mortalidade do país, Minas Gerais está em plena ascensão do número de casos, tornando oportuna e necessária a manutenção das medidas sanitárias e administradas voltadas ao enfrentamento da pandemia, especialmente por se tratar de um Estado com território extenso e repleto de iniquidades assistenciais, sociais e econômicas. Em relação à matéria orçamentária e financeira, cumpre ressaltar que, no âmbito do terceiro relatório trimestral de acompanhamento da calamidade pública encaminhada a esta Casa pelo Governador do Estado, nos termos do parágrafo segundo do artigo primeiro da Resolução nº 5.529, de 2020, foram apresentados dados sobre a evolução da receita e das despesas estaduais no horizonte temporal de janeiro a novembro de 2020. Nota-se pelo exposto que a situação financeira do Estado de Minas Gerais encontra-se ainda vulnerável, reflexo da consabida redução do nível de atividade econômica e dos resultados fiscais negativos acumulados ao longo dos últimos anos. Logo diante da permanência dos efeitos da pandemia, cumpre-nos reconhecer a prorrogação, até 30 de junho de 2021, do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do Decreto nº 48.102, de 29 de dezembro de 2020, para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2020. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução nº 110, de 2021, em turno único, na forma apresentada. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges e solicita às deputadas, os deputados, que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Iremos colocar em votação o projeto 110, de 2021, da mesa da Assembleia, que prorroga o Estado de calamidade pública em Minas Gerais. Solicito deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Bartô. Bom dia, colegas. Bom dia, Minas Gerais. Hoje nós vamos ter uma importante votação aqui sobre o projeto de calamidade pública. Eu entendo, e peço que os colegas aqui entendam também, a necessidade de a gente começar a vetar esses procedimentos de calamidade pública. Eu acho que tanto o governador de Minas, como os prefeitos de Minas Gerais, já tiveram um tempo o suficiente para poder se preparar para a pandemia. Afinal de contas, nós estamos nessa pandemia desde março do ano passado. Já, já vai completar um ano. Então, sendo assim, a gente sabe como que o efeito de passar a calamidade pública faz com que as contas fiquem mais frouxas, os processos fiquem mais frouxos. E a gente viu, ao longo desses últimos tempos, tantos e tantas pessoas acusadas de utilizar-se mal da verba pública. Bem como, colocado aqui, o tempo de se preparar já passou. Então, agora, é hora de cobrar resultados e não afrouxar os procedimentos que tanto o governador ou outros prefeitos venham querer através do processo de calamidade pública. Sendo assim, peço que, aqui, encarecidamente, que todos votem não, para a gente realmente mostrar que está apertando, e carro apertado que tem que andar. Obrigado, colegas. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a palavra para encaminhar, deputado Carlos Pimenta. Não, o veto é só março. Que trava, vai dar tempo de voto. Tem que montar as comissões, tem que esperar os líderes, não temos líder ainda. Não. Só tem as comissões. O negócio aí nós temos que, semana depois do carnaval, para começar a resolver a comissão, para depois, aí... Oi, alô? Deputado Carlos Pimenta, com a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar a votação. Eu estou tentando, presidente, mas está dando interferência aqui. Então, eu estava dizendo que eu tinha me inscrito para poder fazer a declaração de voto, e agora eu me senti na obrigação de falar agora nesse encaminhamento, devido aí à posição do deputado Bartô. Nós estamos vivendo, na verdade, uma excepcionalidade. O governador precisa aprovar esse projeto, prorrogando o estado de calamidade, por diversos motivos. primeiro, ele tem que ter a habilidade, ele tem que ter autonomia para tomar as decisões corretas, como está tomando até hoje, para poder tentar controlar essa segunda onda, que é muito pior do que a primeira onda. são vários, são vários, os funcionários que foram contratados em regime de urgência, você vai lá na FEMIG, se esse projeto não for aprovado, a FEMIG vai ter que dispensar de hoje para amanhã mais de mil funcionários que foram contratados em caráter emergencial, em caráter excepcional, para poder estar na linha de frente. São fisioterapeutas, são médicos, são biomédicos, são pessoas que trabalham nos hospitais da FEMIG. Aqui no Hospital Universitário de Montes Claros, referência da Covid em todo o norte de Minas, aqui nós temos 300 funcionários que foram contratados, e se esse projeto não for aprovado, esses funcionários vão todos embora. O estado fica impedido de receber recursos do governo de contratar mais CTIs. Sabe o que está acontecendo? O governo federal, ele não está contratando o número de CTIs que contratou na primeira onda, e pelo contrário, está menos da metade dos CTIs contratados. E o estado está contratando, está fazendo esse papel do governo federal e contratando os CTIs. Então, eu peço aos senhores deputados, eu peço a cada um que reflita, nós não estamos, nós não podemos pré-julgar se algum prefeito agiu mal, se algum governador agiu mal em função da dispensa de licitação, em função da emergência, nós temos que entender de que aqui em Minas Gerais as coisas estão acontecendo e acontecendo muito bem. os nossos números no que pese todo esse impacto da segunda onda que está aí matando muitas pessoas, que está aí trazendo tanta dor para a população, no que pese a vacina que está apenas no começo, imagina que nós temos poucas vacinas, nós estamos dando conta do recado. Imagina se o estado não puder contratar mais profissionais para poder fazer a vacinação, para poder mandar para as regiões, como é que vai ser? E quando começar a vacinação em massa? Eu acredito que dentro de um mês nós teremos milhares e milhares de mineiros sendo vacinados. A estrutura que nós temos é muito pouca. Então, eu quero concordar em gênero, número e grau. Concordo plenamente com o relatório do deputado Raul Belém. E nós entendemos que é uma solicitação emergencial do governo que nós temos que aprovar. Nós estamos falando de vidas humanas. Se teve algum governador que agiu mal, que a Polícia Federal apure, que vai preso, secretários municipais de saúde, se agiram mal, serão presos, como a gente está vendo por aí. Mas aqui em Minas Gerais, graças a Deus, os números mostram claramente que nós estamos no caminho certo e a votação deste projeto ela é essencial para que a gente possa dar a oportunidade de Minas Gerais poder ter ou pelo menos continuar a ter esses bons resultados que nós temos em comparado com outros estados brasileiros. Muito obrigado, presidente. Eu voto sim e peço aos companheiros e companheiras que também votem sim neste projeto do governo do Estado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. vamos passar agora a palavra ao deputado Arlen Santiago para encaminhar a votação. Com a palavra deputado Arlen Santiago. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero parabenizar o relatório aí do deputado Raul Belém e também quero dizer que quando nós temos e felizmente nós temos um governo de Minas Gerais que não tem nenhum indício de corrupção, esse governo merece credibilidade. Credibilidade. Como foi falado agora pelo meu antecessor, o problema de desvios é um problema de polícia. Então, vamos denunciar isso o mais rápido possível ontem desvio. Mas eu estou sabendo que em Minas Gerais não está tendo desvios. então, portanto, o governo, o governador Romeu Zema merece a credibilidade do nosso voto favorável. Gostaria de aproveitar e pedir aí aos líderes do governo que realmente possa ser aprovada isso aí e logo em seguida que o governo possa pagar os dois trimestres de atraso do PROOSP para os hospitais de Minas Gerais e também que as verbas do COVID já alocadas, acertadas com o governo e com os hospitais também possam vir a serem pagas. Tem hospitais sem conseguir pagar o salário dos funcionários principalmente porque estiveram na pandemia. As cirurgias eletivas foram proibidas de maneira que as cirurgias particulares, as cirurgias de convênios dos hospitais principalmente dos filantrópicos não puderam ser feitos, caiu muito, o custo operacional subiu muito, um anestésico que era vendido por R$ 50 passou por R$ 200 e agora ainda vem o presente do Dória para todo o Brasil que é o aumento do ICMS dos insumos, nos medicamentos. Ontem eu recebi um telefonema do Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia onde os quase 200 mil pacientes que fazem hemodiálise estão desesperados porque com o aumento da carga tributária de São Paulo e lá se produz o máximo de a maior quantidade de insumos provavelmente a hemodiálise no Brasil fica inviável com os preços da tabela do SUS que infelizmente não são reajustados por décadas. Parece que a única coisa que fica sem reajuste é esse programa maravilhoso que é o SUS mas não tem reajuste. De maneira que a gente quer pedir para poder votar essa questão aí e que o governo possa, inclusive, com essa nossa votação, pagar os dois trimestres atrasados do ano passado, visto que os que o Pimentel não pagou parece que esse aí já foi embora não terá mais jeito e que pague também as verbas de covid para os hospitais que estão numa situação muito precária. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos os deputados e deputadas. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago. Passamos agora a palavra para encaminhar a votação ao deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. O nosso papel como membros do Poder Legislativo é fiscalizar os atos dos demais poderes, fiscalizar as contas públicas. Quando a gente aprova um decreto de calamidade a gente não dá um cheque em branco. A gente, na verdade, reconhece que a situação é excepcional e demanda medidas com uma agilidade que é incompatível com vários dos ditames da Lei 8666 e das licitações públicas. Mas isso não permite de maneira nenhuma que gestores possam gastar o dinheiro público como bem desejarem em limites de qualquer fiscalização da nossa parte. A fiscalização que tenho feito do Governo do Estado demonstra que ele é digno da nossa confiança e tem agido com muita correção. Seja na parte ética, seja na parte também da eficiência. Minas Gerais tivesse a aquisição dos respiradores mais baratos do Brasil e tem tido o melhor desempenho entre todos os estados no combate à pandemia. Esse governo merece a nossa confiança e, obviamente, será sendo fiscalizado. Aprovar, como encaminha aos colegas o pedido de aprovação desse decreto de calamidade pública, significa que a gente permite a esse governo continuar agindo da maneira como vem agindo, atendendo bem a nossa população e mantendo-se fiel aos seus princípios éticos, à sua boa gestão. Seu presidente, contrariamente ao meu colega de partido, eu encaminho a votação pelo sim, com o mesmo voto de confiança dos demais colegas que me precederam, que esse governo se mostrou muito, muito capacitado para receber. A gente precisa nesse momento de forças e trabalhar em prol da população. Se prefeitos ou governadores de outros estados estejam cometendo desvios, não é o que se observa no nosso governo e o decreto aqui diz respeito ao nosso governo. Quanto aos demais prefeitos, governadores de outros estados, que seus poderes legislativos sejam vigilantes como essa assembleia é e façam a fiscalização que nós fazemos para que a gestão pública seja correta e que esses gestores também tenham condição de atender sua população da melhor maneira possível. Senhor presidente, encaminho o voto pelo sim, peço aos colegas aqui nesse momento que apoiem o nosso governo no excelente trabalho que tem feito no combate à pandemia e ao coronavírus. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Vamos passar a palavra agora para encaminhar a votação ao deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Presidente, bom dia, bom dia a todos os deputados. Eu só queria aqui parabenizar, presidente, o brilhante relatório do deputado Raul Belen compartilhar com o nosso amigo Arlen Santiago desvios, a responsabilidade é da polícia e cabe a nós fiscalizar e fazer a devida denúncia se houver algum indício de irregularidade. O momento requer a prudência do poder legislativo, o apoio do poder legislativo, tanto ao governo do Estado quanto às prefeituras, mas principalmente a todos os mineiros. Então, parabenizo aqui e encaminho meu voto sim. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Não há mais inscritos para encaminhar a votação. A presidência vai então submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Solicito às deputadas, deputados que entrem na plataforma do Cileges para votação. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. em votação. Deputados, agora votam. Projeto de Resolução nº 110 de 2021. Matéria que prorroga o prazo de vigência do Estado de Calamidade Pública até 30 de junho deste ano. A primeira vez que foi decretado Estado de Calamidade Pública em Minas foi no início da pandemia em março e no fim do ano passado o governador Romeu Zema decidiu prorrogar esse prazo que precisa ser então ratificado pelos parlamentares aqui na Assembleia. Votação que a gente acompanha neste momento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que o Estado de Calamidade Pública ele é decretado para flexibilizar algumas regras da lei de responsabilidade fiscal e dessa maneira permitir contratações temporárias e outros gastos emergenciais fundamentais para o enfrentamento do novo coronavírus aqui no Estado. Nós tivemos encaminhamentos interessantes dois divergentes do Partido Novo mesmo partido do governador do Estado temos o deputado Bartô encaminhando o voto contrário e Guilherme da Cunha que não é do mesmo partido mas que encaminhou a aprovação. discordando então do deputado Bartô a justificativa do deputado Bartô é que os governadores e prefeitos já tiveram tempo suficiente para o enfrentamento do novo coronavírus e que agora seria o momento de resultados. Vamos ver então como se dá a votação que acontece por meio da plataforma Silégias. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto de resolução número 110 de 2021 esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com apreciação de pareceres de redação final a presidência designa relator o deputado Raul Belém para emitir o parecer de redação final do projeto de resolução número 110 de 2021 e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer com a palavra o deputado Raul Belém opino por dar a proposição a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter o parecer de redação final a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges peço as deputadas os deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação votaremos agora o parecer de redação final do projeto de resolução número 110 de 2021 que trata do estado de calamidade de Minas Gerais decorrente da pandemia de covid-19 nos termos do decreto 48.102 de 29 de dezembro de 2020 estamos com um problema aqui no painel e nos Cileges solicito às deputadas a gentileza de aguardar alguns segundos para que possamos restabelecer o processo de votação Os deputados já votaram o projeto de resolução número 110 de 2021 ele que prorroga o estado de calamidade pública em função da pandemia de covid-19 ele ratifica o pedido de prorrogação feito pelo governador do estado foi aprovado por 59 votos com apenas um contrário do deputado Bartô que curiosamente é do mesmo partido do governador neste momento os deputados votam a redação final que também teve o mesmo relator deputado Raul Belen do PSC e pelo texto manteve-se a redação original A redação valida então o prazo estipulado pelo governador 30 de junho deste ano como prorrogação do estado de calamidade de calamidade pública que foi decretado inicialmente em março início da pandemia então no fim de dezembro o governador solicitou essa prorrogação de prazo estendendo então até o dia 30 de junho deste ano os deputados já votaram e neste momento o que eles fazem é a votação da redação final que concorda com o texto original votaram sim vamos fazer a segunda chamada de votação em votação a votação acontece no silégio na plataforma virtual isso porque alguns deputados que fazem parte do grupo de risco estão em casa votam de lá no momento nós acompanhamos pelo painel eletrônico não há nenhum indício de voto contrário houve apenas uma manifestação durante a votação do projeto de resolução que foi do deputado Bartô do novo os deputados seguem então votando favoravelmente ao pedido de prorrogação do prazo de vigência do estado de calamidade pública que vai permitir ao governador do estado a flexibilização de algumas regras da lei de responsabilidade fiscal e desta maneira aprovar medidas conduzir ações de combate ao novo coronavírus no estado de Minas Gerais o governador justificou citando o aumento do número de casos no estado o que demanda ações emergenciais enquanto durar a pandemia votaram sim 54 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 110 de 2021 vamos passar agora a declaração de voto com a palavra para declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputada andréia de jesus bom dia presidente colegas deputadas e deputados aqueles que estão presentes que acompanham de forma remota então eu me escrevi declaração de voto que eu votei sim sim porque estamos prorrogando o estado de calamidade no estado só que eu pergunto presidente ao governador Zema se ele sabe o significado da palavra calamidade o que isso significa a palavra calamidade significa grandes danos desgraça destruição catástrofe é sim estamos no estado de calamidade calamidade sanitária social econômica vários mineiros estão desempregados estão em situação e ainda sofrendo com chuvas sofrendo com enchentes sofrendo com a mineração que continua avançando sobre territórios tradicionais estamos contando os corpos do nosso povo há quase dez meses dez meses em situação de luto permanente os desempregados estão cada vez mais aumentando a população em situação de rua cresce e para completar o cenário os nossos governantes não parecem enxergar nada e tentam todo o tempo tirar proveito político da situação a aprovação do reconhecimento de calamidade hoje por essa casa significa que estamos passando por um momento especialmente grave delicado e que portanto demandaria medidas igualmente extraordinárias e excepcionais o próprio decreto de calamidade pública reconhece isso ao delegar aos entes federativos o poder para gastar dinheiro rápido com menos burocracia com o intuito da gente minorar os efeitos da pandemia sobre a vida das pessoas porém presidente e colegas estamos hoje no estado da federação que menos gastou durante a pandemia o governador Zema seguindo como sempre o credo neoliberal parece pensar que a responsabilidade se resume a guardar recurso público gastando pouco com a população fechando os olhos a imensos problemas e torna-se o estado cada vez mais mínimo gasto mínimo resposta que chega a uma velocidade mínima e que diante de tudo que vem acontecendo atua apenas de forma mínima isso chama responsabilidade fiscal mas a responsabilidade nesse momento não serve o que o governador precisa fazer de forma responsável é vacinar mais investir na fundação Ezequiel Dias testar mais saber onde está o foco de contaminação quem são os públicos que estão sendo contaminados criar dispositivos de auxílio social o auxílio emergencial chegou ao fim mas a população ainda precisa de assistência financeira porque elas estão passando fome para quem está desempregado para as famílias comunidades tradicionais nós temos mais de mil quilombos no estado de Minas Gerais aldeias que precisa da assistência do estado para finalizar presidente eu espero que o governador Zema entenda a partir de agora que calamidade o que é calamidade e que estamos em estado de calamidade finalmente haja de forma responsável a altura do estado de calamidade que estamos vivendo obrigada muito obrigado deputado andréia de jesus vamos passar a palavra agora para a declaração de voto ao deputado carlos pimenta dago deputado carlos pimenta se quer fazer falar o uso da palavra deputado carlos pimenta qual a palavra presidente eu vou usar assim vai ser rápido porque eu estou querendo apenas passar alguns dados a gente está vendo aí nessa reunião de hoje alguns pronunciamentos que estão sendo colocados de uma forma aleatória nós estamos vendo aí palavras que não estão acompanhando o que está realmente acontecendo aqui em minas gerais primeiro foi o deputado bartô que é uma pessoa que eu admiro muito pela sua inteligência pela sua penacidade pela sua preocupação com o correto com o certo mas ele me perdoe ele foi bastante infeliz ao pedir o voto não a esse projeto tão fundamental e tão importante como nós estamos vendo aqui em minas gerais nos dias de hoje nós temos aí uma massa de servidores que foram contratados desde julho junho ou julho do ano passado e que precisavam renovar os contratos e só renova se nós tivermos a renovação do estado de calamidade nós temos aí os números que mostram a necessidade do governo continuar a acertar eu não sou líder do governo Zema eu não faço parte do bloco do governo Zema do bloco do governo governista nós temos aí o nosso bloco independente que foi criado agora mas tem coisas que são lógicas não tem jeito de você contestar é um governo que teve um azar danado desde o primeiro dia primeiro mês do seu governo quando ele assume o governo e ao assumir o governo logo tem aquele desastre de brumadinho que levou as finanças de minas lá para baixo depois quando estava começando a erguer economicamente o estado veio a calamidade que jogou novamente as finanças de minas lá para baixo depois a gente está vendo aí o processo de recuperação então é um governo que foi que andou aos tropicões aqui durante esse período todo e ele com toda com toda honestidade ele fez o que foi possível fazer você veja os números de Minas Gerais Minas Gerais está entre os três estados que tem o menor número de morte por milhão de habitantes Minas Gerais hoje tem 16 mil óbitos infelizmente a gente sofre muito chora essas mortes mas você vai lá no Rio de Janeiro lá são 35 mil óbitos vai lá em São Paulo são 45 mil óbitos o governo federal olha bem ele ele cessou o programa de contratação de leitos de covid caiu pela metade e os números estão aumentando e o que que fez o governo de Minas o governo de Minas passou a ocupar e a exercer essa função que é uma função do governo federal e agora por último presidente vem a vacinação olha nós estamos aí com poucas vacinas Minas recebeu pouco mais de um milhão de vacina de vacinas ou menos de um milhão de vacinas e nós já vacinamos aí uma quantidade muito grande reservando a metade das vacinas para a segunda dose e quando começar a surgir as vacinas a disponibilizar as vacinas para a gente fazer uma vacinação em massa agora não nós estamos vacinando o pessoal da saúde nós estamos vacinando os idosos acima de 90 anos agora os idosos acima de 85 tem que ser dessa maneira porque não tem vacina não tem vacina se alguém souber que tem vacina com certeza o governador Zema vai poder comprar mas a vacina que chega ao Brasil ela é do Ministério da Saúde e nós temos que obedecer o plano nacional de imunização mas vai chegar a vacina tem certeza que dentro de 30 dias nós vamos ter uma quantidade muito grande de vacinas e nós vamos precisar de um potencial muito grande de pessoas para poder vacinar para poder participar dos drive-thru para poder ir para os postos de saúde para o shopping para os campos de futebol então nós vamos vacinar a população mas hoje nós não temos as pessoas necessárias para a vacinação a partir desse decreto nós temos por isso eu quero congratular-me com o presidente da casa do presidente Agostinho com os deputados que entenderam a necessidade a urgência a premência dessa votação ainda hoje e nós demos não foi um cheque em branco não nós demos ao governador o direito dele continuar fazendo o certo porque está fazendo o certo até agora muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos passar agora a palavra para a declaração de voto ao deputado Fernando Pacheco com a palavra para a declaração de voto deputado Fernando Pacheco bom dia presidente da Assembleia Legislativa Agostinho Patrus que de forma inédita tem conduzido um problema enorme no país no estado e no mundo fazendo a Assembleia ter a condição de representar o cidadão em todos os momentos de forma presencial de forma remota também quero dar um bom dia a todos os deputados todas as deputadas que estão participando seja de forma presente ou de forma remota e a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia eu quero declarar o meu voto estou aqui hoje para isso porque é de suma importância a prorrogação através do projeto de resolução 110 de 2021 do decreto 48.102 que foi feito em dezembro é importante para o estado não tenha dúvida mas os desdobramentos para os municípios principalmente do interior é muito mais importante nós sofremos dentro dos municípios o real problema da covid na pele está por terminar agora a ajuda financeira das UTIs que veio e que durarão até março teremos a continuidade o problema continua existente então o decreto ele vem só ratificar tudo que teve de problema estar tendo continuidade mesmo com a iniciação da vacina temos que ter nesse nessa prorrogação desse decreto né condições para o município ter poder de reação que tudo acontece nos municípios e no interior passa-se por dificuldades maiores porque às vezes são os últimos a serem atendidos eu concordo com a deputada andréia nós temos que exigir do estado mais participação mais recursos seja para segurança alimentar recentemente fiz um projeto do fundo especial da criança e do adolescente não estou vendo o trabalho desse fundo ser produzido em segurança alimentar para as crianças e os adolescentes ou para as necessidades desses que estão em fase de carência e vulnerabilidade então entendo que se nós não prorrogarmos esse decreto nós iremos estar fazendo uma cortina de fumaça para dizer que está tudo bem e não está tudo bem estamos sofrendo muito precisamos de muito mais condições para instalar mudanças necessárias e também dar as condições que existiam para não ser perdida como essa questão que eu citei das UTIs que estão com as diárias por terminar agora em março nós dos municípios do interior não estamos vendo uma condição de existência de manutenção de novos médicos ou dos médicos que foram contratados de medicamentos como anestésico como também o oxigênio se esse recurso da UTI ele não permanecer ah é o ministério mas o estado tem que se mobilizar por nós ele tem acesso ao governo federal e ele usou muito pouco recursos no enfrentamento a covid então está na hora já que deu tão certo os números como disse o meu amigo e no qual eu admiro o Guilherme da Cunha vamos estender então o que deu certo para mais ações para a segurança alimentar para a questão da renda e do trabalho porque o que virá no andamento dessa pandemia e no pós-pandemia são números assombrosos de prejuízos de incertezas e até de possibilidade de inanição por falta de alimento eu cito o alimento como exemplo mas também a UTI que é a assistência a recuperação ao problema se nós perdermos isso nós perderemos muito por isso sou a favor da aprovação desse projeto de resolução para que o decreto 48102 que foi feito no ano passado possa vigorar até quando for preciso e as cidades virão depois homologando também a sua prorrogação a esse decreto então dessa forma o meu voto foi favorável e assim eu entendo que tem que ser para nós do interior termos vez e voz muito obrigado presidente obrigado a todos que estão nos assistindo muito obrigado deputado Fernando Pacheco vamos passar agora a palavra para a declaração de voto deputado Bartô obrigado presidente vim fazer declaração de voto também porque eu vi que a discursão que teve após o meu encaminhamento foram para questões que não era onde que eu queria encaminhar então eu vou trazer aqui a luz do que é um projeto de calamidade pública o que ele permite ficam suspensas as contagens de prazos de disposição que se trata no artigo 23 e 31 que se trata de despesas de limites despesas pessoais e dívidas consolidadas poder executivo fica dispensado de atingir resultados da meta fiscal e de limitar empenhos poder executivo fica dispensado de utilizar os recursos vinculados a determinadas finalidades o poder executivo fica poderá captar recursos a título de antecipação de receita de tributo a contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido poderá nos últimos oito meses de mandato contrair obrigações de despesas que serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade suficiente de caixa poderá conceder ou ampliar incentivo a benefícios tributários no qual decorre renúncia de receita aumenta despesas a respeito do estado de impacto do orçamento essa que eu concordo apesar de impactar o orçamento poderá descumprir a despesa considerada de caráter continuado que é uma despesa obrigatória despesa continuada é aquela cuja obrigação de execução ser superior a dois exercícios ou seja a questão aqui é que realmente o executivo independente dele se é governo ou se é prefeitura fica com muito mais facilidade de lidar com o seu orçamento ele fica muito menos preso aquilo que é estabelecido através de leis e isso faz com que realmente haja afrouxamento haja mais tranquilidade em lidar com as finanças e o ponto que eu bati aqui é justamente aquilo que vem sendo já a coerência dentro do meu mandato há algum tempo claro que eu fui o primeiro deputado a defender aqui o isolamento num momento que a gente precisava sim estudar a doença entender mais a doença e saber como lidar com ela mas nunca defendi o isolamento como solução e assim também é a calamidade pública sim votei a favor ao governo para a gente ter a calamidade pública no primeiro momento já se está passando quase um ano da calamidade pública e a gente vê que ainda continua com essa calamidade pública assim como alguns lugares continuam com a política de isolamento então aqui é para enfatizar ainda mais que a vida precisa voltar ao normal dentro do possível mas precisa não é uma doença que é pequenininha não é uma gripezinha não é uma coisa à toa matou milhares de pessoas e aqui meu sentimento a todo mundo que perdeu familiar minha mãe hoje está no hospital por conta de covid então a gente sabe que não é uma doença pequena não é uma bobeira mas a gente precisa voltar à vida normal a gente precisa olhar para várias pessoas que estão perdendo seu ganha-pão que estão cadeias de economia que estão sendo destruídas assim como também descontrole nas contas públicas que ficarão para as próximas gerações o custo disso e a gente sabe muito bem que economia também custa vida então aqui eu venho só deixar claro que é o momento da gente começar a voltar para a normalidade dentro do possível e todo o tempo que a gente vai completar um ano agora em 18 de março novamente 17 de março 3 de março não sei bem a data mas vai completar um ano já mas o tempo já foi dado para todo mundo achar soluções que deveriam ser achadas a falta de entendimento inclusive até vejo isso muita responsabilidade do próprio povo nosso que não sabe levar as discussões não sabe pautar as discussões que os políticos tem que ter para poder achar essas soluções mas o tempo de se organizar já passou então eu entendo sim que o governo bem como todas as prefeituras podem se 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 conseguir administrar o poder executivo sem essas premissas aqui que eu acabei de ler e que deixam bem à vontade o executivo para poder fazer gastos que não estão previstos então é mais nesse sentido ok muito obrigado presidente obrigado a todos muito obrigado deputado Bartô não havendo mais oradores inscritos e cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião nós acompanhamos a reunião extraordinária desta manhã que foi favorável a prorrogação do estado de calamidade pública em função da pandemia de covid-19 o primeiro momento em que Minas entrou em estado de calamidade pública foi em março logo no início da pandemia no fim de dezembro o governador solicitou então a prorrogação deste prazo para até é 3 3